10 horas e 10 minutos e nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado doutor Jean Freire, do PT, segundo vice-presidente da Assembleia. Em pauta nesta reunião, pronunciamentos de oradores inscritos. Lembrando que as reuniões sempre começam com a leitura da ata da reunião anterior que neste momento está sendo feita pelo deputado Charles Santos, do Republicanos. Vamos acompanhar a reunião. Em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, anunciada a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição 53 de 2020, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Sargento Rodrigues e o deputado delegado Eli Grilo, após o que é o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo número 1, com 58 votos favoráveis e nenhum contrário, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 53 de 2020, na forma do substitutivo nº 2. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, o projeto de lei nº 2.189 de 2020, na forma do substitutivo nº 1, e em segundo turno, os projetos de lei nº 4.277 e 4.325 de 2017, este na forma do vencido em primeiro turno, 806 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 1.179 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 1.544 de 2020, na forma do vencido em primeiro turno, 1.776 de 2020, na forma do vencido em primeiro turno, e 2026 de 2020 na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 2613 de 2021, vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Charles Santos, solicitando o adiamento por cinco dias da discussão do referido projeto. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 2652 de 2021, na forma do substitutivo vencido em primeiro turno, e 3002 de 2021, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 874 de 2015, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, ao decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha, que reconheceu, que recebeu o número 1, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno, encaminha a emenda com o projeto a comissão de fiscalização financeira para aparecer. Na sequência, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei número 1698 de 2020, na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 2343 de 2020, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha, que recebeu o número 1, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno, encaminha a emenda com o projeto a comissão de desenvolvimento econômico para aparecer. anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 2385 de 2021, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Cleitinho Azevedo, após o que tem o plenário sua discussão encerrada. Nesse passo, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Roberto Andrade, que recebeu o número 1, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno, encaminha a emenda com o projeto a comissão de fiscalização financeira para aparecer. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 2748-2021, na forma do substitutivo número 1, e 3065-2021, esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 4.277, 4.325 de 2017, 806 e 1.179 de 2019, 1.544, 1.776 e 2.026 de 2020 e 2.652 e 3.002 de 2021. A seguir, faz uso da palavra para a declaração de voto a deputada Beatriz Serqueira, cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência selida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, deputadas e deputados. Boa tarde aos servidores da Assembleia, à população que acompanha a gente pela TV Assembleia. Eu queria pedir humildemente aos deputados que amanhã, da Comissão de Fiscalização, agilizasse essa situação desse projeto da taxa de licenciamento, votasse amanhã na comissão, que a gente pudesse, semana que vem, já em plenário, a gente poder votar esse projeto, que é de suma importância para a população mineira. Essa taxa de licenciamento não deveria nem existir, e eu acho que é de suma importância acabar com ela, até porque é taxa, não é imposto. E a prestação de serviço que o Estado fazia para a população mineira, hoje não tem mais, hoje é a própria população mineira que faz. Então, eu quero aqui pedir humildemente mesmo, os deputados sabem que podem sempre contar comigo, esse projeto aqui é nosso, da Assembleia, e é só para a gente poder dar mais essa oportunidade para a população mineira pagar menos, porque o Estado tem que servir, o Estado está aqui é para servir a população, não é a população servir o Estado, não. Você quer uma parte? Fique à vontade, Grilo. Na verdade, eu gostaria só de fazer uma ilustração daquilo que V. Exª acabou de dizer. Eu tenho um conhecimento bastante avançado no que se refere a essa taxa de licenciamento. A taxa de licenciamento foi criada por quê? Era a emissão do papel moeda, era o envio dos correios, o DETRAN tinha a taxa para enviar para o seu, o proprietário do veículo, uma série de coisas, a inserção de dados dentro do sistema, tudo isso era cobrado dentro da taxa de licenciamento. Só que isso não existe mais. Hoje nós temos o quê? A inserção de dados e o próprio cidadão, o proprietário do veículo pode baixar um aplicativo e levar no seu celular. Então não tem mais o uso do papel moeda, não tem mais a remessa pelos correios. Então acabou o custo de produção, o custo de operacional, de logística, da taxa de licenciamento. E se isso acabou, ela é de R$ 135,95, me parece hoje, se não for, é R$ 139,95, é por aí. Então não é justo que a população mineira, que o proprietário de veículos de Minas Gerais, continue pagando uma coisa que o Estado não tem custo nenhum com ela. Então isso é chamar a responsabilidade, a gestão do Estado precisa entender que não é só fazer economia, essa economia tem que servir para quê? Para atender os proprietários de veículos, para atender os moradores, o povo mineiro. Então é isso, é muito importante esse projeto, pode ter certeza que eu estarei junto, eu já fiz até um vídeo recentemente, lá no Detran, em Uberaba, mostrando essa questão. Eu acho que nós precisamos, o mais rápido possível, baixar o custo operacional da atividade do povo de Minas Gerais. E isso é uma coisa importante. Pode ficar à vontade, meu amigo. Eu agradeço ao deputado Cleitinho a oportunidade. E essa taxa, Cleitinho, ela foi instituída na época em que o governador era o Itamar Franco. E eu estava presente nessa casa quando participamos da votação dessa taxa. Fomos convencidos, instituiu essa taxa, mas hoje não tem nenhuma razão dela continuar sendo cobrada das pessoas que possuem os seus veículos. A gente já paga tanto imposto, a gente já paga tanta coisa ao governo do Estado, ao governo federal. Hoje você anda nas melhores estradas de Minas Gerais, são aquelas estradas que têm pedágio. A estrada lá de Montes Claros mesmo, o senhor conhece bem, nós já fizemos um movimento. Inclusive, entramos na Justiça contra a Eco 135 e perdemos no Tribunal de Justiça, porque nós achamos e continuamos a achar que é um absurdo você pagar um pedágio de R$ 8,00 por eixo, tem caminhões que têm seis eixos, sete eixos. Então, é um absurdo. Então, a gente paga tanta coisa. Você paga o IPVA, você paga essa taxa, você paga o seguro, tem um seguro obrigatório que não vale nada. Todas as pessoas que têm um carro novo, hoje, são obrigadas a pagar um seguro de particular. E, mesmo assim, ainda tem uma famigerada taxa lá, que é o básico. Se a batidinha não alcançar essa taxa, você tem que pagar, o seguro não vale nada, só vale quando você perde o seguro, ou rouba o seu carro, ou destrói o seu carro. Então, as estradas que não têm o pedágio, que elas não são licenciadas para cobrar dessas empresas, são estradas que a gente pena. Você passa por elas, é muito buraco, você estoura o seu carro todo, você estoura o pneu, você quebra o eixo do carro, você faz tudo. Então, o proprietário de veículo, ele é extremamente penalizado. E eu concordo absolutamente com a sua proposta, com o seu projeto. Vou votar favorável a sua proposta, o seu projeto, porque essa taxa de licenciamento, ela foi criada no passado, mas hoje não tem nenhuma razão da gente continuar pagando, trazendo recursos que a gente não sabe nem o que são usados esses recursos. Você sabe para onde vai essa taxa? Ela paga o quê? Ela paga papel? O deputado Grilo falou que hoje não, você faz pela internet. Então, conte comigo, o senhor está de parabéns, como sempre, suas ações, elas são pontuais, e eu vibro com as suas publicações na internet, com os seus vídeos, porque você defende a população, população carente. E esse fato também vai contar com o meu voto, com o meu apoio, porque é mais uma ação do seu mandato em favor do povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Clint. Caso Pimenta, muito obrigado. Você sabe que o respeito e o carinho que eu tenho pelo senhor, sei da sua representatividade no Norte de Minas, uma das coisas que eu mais me identifico, porque a gente sabe o tanto que o Vale de Etiônia e o Norte de Minas precisam da gente, e você pode sempre contar com a minha parceria aqui para a gente poder sempre ajudar. Viu? Você é um professor que eu tenho aqui. Muito obrigado. Eu queria aqui pedir à população brasileira, porque quem precisa questionar, não questiona. O Senado não questiona, o Congresso não questiona, e eu jamais vou atacar a democracia, mas eu vou questionar o sistema. Porque o Estado deveria ser para servir a população, mas acaba que é a população que serve o Estado. Sabe por que eu estou falando isso? Pelo STF. O STF derrubou o aumento que ia ter para os professores, para os policiais, para o pessoal da segurança pública, derrubou. Aí eu faço uma pergunta aqui, é o STF, com todo respeito, respeitando a democracia. Se fosse para aumentar o salário de vocês, vocês tinham derrubado? Se fosse para aumentar mais privilégios, vocês tinham derrubado? Não tinham derrubado. Sabe? O problema é isso. Quando é para o povo, o povo que se ferra. Mas quando é para a classe política, para os três poderes, aí pode. Ah, mas é aumentar o salário do professor. E qual que é o impacto? Qual que é? Quando é a favor do povo, tem impacto. Mas quando é para manter privilégio, auxílio disso, auxílio daquilo, aí não pergunta, não liga para a população, aí pergunta assim, população, e o impacto do seu bolso, você que é o patrão? Então está tudo errado. O STF teve a coragem de derrubar o aumento que a gente aprovou aqui para poder dar para os professores, para poder dar para os policiais. Agora, sabe o que está acontecendo? Gente, vocês podem até não gostar do presidente, não identificar com o presidente, é um direito de vocês. Mas quando vocês boicotam o presidente, vocês boicotam a população. Sabe por que está acontecendo isso tudo? Porque quem autorizou esse aumento do piso dos professores, para ir para 33%, foi o presidente Bolsonaro. Aí vira essa novela, esse mimimi. E quem perde com isso, não é o presidente Bolsonaro, porque não é professor, quem perde com isso são os professores. Sabe? Então eu queria aqui mostrar algumas situações aqui, porque eu vou tocar na ferida, eu vou sempre respeitar a democracia, e eu quero sempre falar isso, mas eu vou questionar o STF. STF, é muito fácil barrar um aumento dos trabalhadores, dos professores, é muito fácil barrar o aumento dos policiais, mas eu queria fazer uma comparação aqui, e eu queria mostrar para vocês, população brasileira, se o cameraman pudesse dar um zoom aqui para mim, que eu queria mostrar para vocês aqui, salário mínimo, R$ 1.200, olha o salário do STF, R$ 39 mil, é muito fácil, barrar o do povo, eu quero ver a barra do vocês, além do salário, eu queria mostrar algumas comparações para vocês entenderem, porque eu sempre vou botar a favor da população, eu sempre vou ficar do lado do povo, eu não entrei aqui por grupos políticos, eu não entrei aqui por causa disso, não entrei aqui por causa do povo, então eu vou sempre defender o povo, tudo que for a favor de aumentar para o povo, eu vou botar, e eu não quero saber se não tem dinheiro não, porque para isso aqui tem dinheiro, não tem dinheiro para o povo, mas para isso aqui tem, quer ver? Olha o salário do policial, na média dá quase R$ 4 mil, a média, agora não tem dinheiro para aumentar o salário do povo não, mas tem dinheiro gente, para ter um auxílio moradia lá no STF, para os ministros de R$ 11 mil, para isso aqui tem, mostra aqui, para isso aqui tem dinheiro, aí eu estou aqui para questionar, já que o Senado não questiona, o Congresso não questiona, eu vou questionar, não tem dinheiro para o povo, para o trabalhador, mas para pagar auxílio moradia de R$ 11 mil tem, está tudo errado nesse país aqui gente, é que eu falei, o Estado que te serviu o povo não serve, é o povo que serviu no Estado, mas tem mais, sabe por que eu estou mostrando isso aqui? Para vocês entenderem, vocês não quiseram aumentar o salário dos professores, vocês não quiseram aumentar o salário dos policiais, mas eu quero fazer uma comparação para vocês aqui gente, aqui ó, salário médio dos professores, dá um zoom aqui, R$ 2.300, está aqui a média de salário do professor, olha isso aqui, R$ 2 mil, é um professor que faz tudo, se a gente precisa desenvolver um país aqui, é só através da educação, aí eles tem R$ 90 mil, o STF, de auxílio alimentação, R$ 90 mil de auxílio alimentação, mas não pode dar um aumento dos professores, que ganham sabe quanto por mês? R$ 2 mil, a média salário de professor, está tudo errado, e eu vou questionar, por isso que tudo que for a favor do povo aqui, nessa casa aqui, eu vou votar favorável, ah, mas não tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro sim, se tem dinheiro para bancar isso aqui, R$ 90 mil de auxílio moradia, como é que não tem dinheiro? Como é que não tem? Como é que eu vi durante a pandemia, várias camas municipais, de vereadores, aumentam o salário de vereador, para isso pode, para o povo não pode, então por isso que eu vou sempre a favor do povo, olha isso aqui, uma média, quero mostrar para vocês aqui, salário da enfermagem, a enfermagem que está cobrando o seu piso também, cadê os senadores? Para poder valorizar a enfermagem, quem salvou a vida aqui? Foi o político ou foi a enfermagem? Quem que salvou a vida aqui? Durante a pandemia? Quem que estava lá cuidando do povo? Era o político ou era a enfermagem? Aí uma média, sabe de quanto? R$ 2 mil, uma média de R$ 2 mil, o salário da enfermagem, mas olha isso aqui, olha o que o STF fez, olha que gracinha do STF, abriu a licitação de R$ 1 milhão de reais para lagostas, R$ 1 milhão de reais para lagostas, quer dizer, dinheiro para enfermagem não tem, mas dinheiro para pagar R$ 1 milhão, de lagostas tem, dinheiro para pagar o professor melhor não tem, mas tem para auxílio alimentação, tem para auxílio moradia, é o país do certo e errado, então eu estou aqui para questionar, eu entrei aqui na política aqui, foi para isso, não tem o Robin Hood, o Robin Hood o que que fazia? Tirava dos livros para dar para os povos, eu sou um Robin Hood aqui da política, eu quero tirar do sistema para dar para o povo, eu quero sempre tirar do sistema para dar para o povo, porque o povo que é o patrão, nós somos empregados, então tudo que for a favor do povo aqui, vocês podem ter certeza, de trabalhador, os professores, policial, enfermário, tudo que for para aumentar a docência aqui aumenta, tudo, tudo, tudo que for, porque eu entrei aqui foi por causa da docência, eu não entrei aqui por causa de grupo político, e como eu disse para repetir novamente aqui, quando vocês prejudicam o presidente, que deve ser aumentado, que autorizou esse aumento dos professores, vocês não estão prejudicando o presidente, vocês estão prejudicando os próprios professores, tudo por causa de politicagem, isso precisa acabar, e é isso que eu estou aqui para tocar na ferida, e eu espero que você que está vendo esse vídeo aqui, viralize ele para o Brasil inteiro, vocês joguem nos grupos de WhatsApp, vocês pegam e jogam, compartilham no Facebook, no Instagram, para mostrar como é que é esse país aqui, sabe, o que seria o país aqui, é o Estado servindo do seu povo, mas não é, é o povo servindo do seu Estado, então reforma política urgente nesse país aqui também, e eu queria finalizar minha fala aqui hoje, senhor presidente, uma campanha nacional que eu queria fazer aqui, que eu estou vendo que é mais que justo, não é uma campanha pedindo para os jovens, poder tirar o título de eleitor, eu acho que é de suma importância os jovens interarem na política mesmo, e poder votar, vai fazer toda a diferença para a gente, jovens, façam isso, é uma campanha nacional, mas eu queria fazer mais uma campanha nacional, para os idosos, para que carinhosamente, até brinco, falando, as tias do Zap, os tias do Zap, para esse ano também, porque teve há dois anos atrás a eleição, que teve até municipal, que foi de prefeito e vereadores, muitos idosos não foram votar, por causa da questão da pandemia, então assim, faça a diferença esse ano, sai para votar, por mais que você já nem precise mais votar, mas faça isso como patriotismo, pelo amor ao país, sai, como os jovens estão tirando o título de eleitor, você que é idoso, que tem acima de 60 anos, 65, 70, 80, quer votar, ama seu país, sai para votar, vamos fazer essa campanha para os idosos, sabe por quê? Para os experientes, sabe por que eu estou falando isso para vocês, idosos? Vocês são experientes, vocês são a voz, a razão, sabe por que eu estou falando? Porque a gente não pode aceitar mais socialismo, hipocrisia e demagogia nesse país aqui não, socialismo não vai funcionar, e vocês têm a experiência que socialismo aqui não funciona, porque o socialismo aqui é só hipocrisia e demagogia, o que é o socialismo? É socialismo para o povo, mas capitalismo para a turma, para essa turma que estava no poder aí, eles gostam de capitalismo, você está entendendo? O povo tem que dividir, mas eles não dividem não, pelo contrário, eles crescem mais ainda, então o socialismo aqui nesse mundo aqui não vai funcionar, porque a gente vive num mundo de algumas pessoas hipócritas e demagogas, então vocês podem fazer toda a diferença, viu, idosos? Façam a campanha nacional aqui para vocês saírem, sabe, o ato para teotrismo mesmo, de amar o país, sair para votar, vamos votar, vamos votar para a gente não deixar o socialismo, a hipocrisia e a demagogia, votar para esse país não, eu conto com vocês, viraliza aí, fica à vontade, meu amigo Bartô. Corroboro aí a sua campanha aí para a questão do pessoal ir votar, e lembrando que até dia 4 desse mês agora, mês que vem, 4 de maio, é o prazo máximo para poder certificar que o título eleitor está regular, então para todo mundo aí que pretende votar, que vá até a questão eleitoral, para regularizar seu título, facilmente você vê isso na internet, jogando CPF, rapidinho você vê se está regular ou não está regular, se não tiver tem até o dia 4 de maio, e parabéns aí, realmente temos que extirpar o socialismo do nosso país. Obrigado. Com a palavra o deputado Eli Grilo. Polícia? Não. Polícia ou qualquer? O salário do... Tem esse aqui, é esse aqui, é muito mais... Aqui, eu falei só o salário, só o fundo do Ricardo. É. Sr. Presidente, caros colegas deputados, público que nos assiste através da TV Assembleia. Eu acabei de ouvir a fala do deputado Cleitinho, um pouco de forma diferente, a forma de pronunciar, de mostrar os erros que existem no nosso país. O Supremo Tribunal Federal vetou e inviabilizou a recomposição salarial, não é reajuste. Embora o recurso do governo tenha falado em reajuste salarial, nós nunca falamos em reajuste. Nós temos que mostrar à sociedade e ao povo mineiro que nunca a segurança pública esteve em busca de reajuste, e sim recomposição salarial. Os professores estiveram na luta em busca do piso salarial. E é isso só que nós viemos buscar. E eu fiquei atento aqui quando fala do Cleitinho, quando a fala dele se referia ao salário do Supremo Tribunal Federal de R$ 39 mil. É piada, deputado. Isso é piada. É motivo de chacota para todos nós. Porque o salário do Supremo Tribunal Federal, isso aqui é o troco. Todos nós sabemos disso. que qualquer auxílio deles é muito maior do que o salário da polícia, o salário do professor, do corpo da saúde, que tanto fez por nós nesse período de dificuldade, que nós temos que aprender a valorizar, a começar do assistente de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, da enfermagem, do fisioterapeuta e tantos outros. Na segurança pública, todos, todos, sem exceção a começar pelos administrativos, ir até o delegado, ao coronel, ao comandante do bombeiros, ao chefe da polícia penal, todos merecem e têm um salário menor do que a ajuda e o penduricalho. Um penduricalho só do Supremo é maior do que qualquer outra coisa. É muito fácil ir lá e barrar a recomposição salarial, o piso salarial dos professores, é muito fácil. O dele todo mês está lá. Então, a reforma que nós temos que começar, não é só política, não, Cleitinho. A reforma que nós temos que começar é nos poderes. Os poderes têm que começar a entender que não podem um sobrepor o outro, até na questão salarial. Porque diz que ninguém pode ganhar mais do que 39, mas é muita gente que ganha mais do que isso, porque eles fazem através desses penduricalhos, que não são impactados dentro do salário. Aí vem dessa forma. Então, V. Exª tem toda razão. Nós viemos aqui é para ajudar as pessoas. Eu não vim de forma alguma na Assembleia para prejudicar ninguém. Vim aqui para ajudar professor, para ajudar policiais, que eu conheço a vida. Eu fiquei 40 anos, então eu sei qual é o sofrimento de todas as instituições de segurança pública. Por isso, eu estou aqui para defender e gostaria de mudar um pouquinho de assunto e pedir ao governo de Estado que resolvesse o problema das rodovias do Estado de Minas Gerais. principalmente aquelas que eu trafego praticamente todos os dias, presidente Jean Freire. Nós temos a rodovia 427, nós temos uma rodovia que liga, que nós chamamos na região de Uberaba, de Felomena, Carta Fina, que liga a cidade até o Distrito Industrial, que tem 8 mil servidores das empresas que passam todos os dias, que tem aproximadamente 500 a 600 carretas carregadas e que tem uma rodovia que é praticamente impossível de trafegar. Então, o governo já fez um compromisso, eu fiz cobranças e mais cobranças disso, mas o governo se comprometeu para junho ou julho. Gente, por que não fazer, se ele diz que vai usar recursos do Acordo da Vale votado por esta casa? Por que não fazer, antecipar isso, para evitar mais mortes, que já aconteceram tantas por lá? Então, gente, a rodovia que liga Uberaba ao Distrito Industrial, Filomena, Carta Fina, a rodovia 427, que liga de Uberaba à Volta Grande, Uberaba à Planura e que liga Uberaba ao Estado de São Paulo. É vergonhoso você trafegar na 427, sair da 427 e entrar na rodovia do Estado de São Paulo. Você sai do inferno e entra no céu. Nós precisamos, o governo precisa ver essas rodovias, precisa trafegar por elas, como eu trafego. Nós temos uma rodovia que sai de patrocínio, que é a 462, vai até a 262. Tem 12 quilômetros de terra, 12 quilômetros. O governo Anastasia foi lá e fez 12 quilômetros através de PPP. O ex-governador não fez nenhum palmo dessa rodovia, mas nenhum palmo. Nem através de PPP não houve possibilidade, não incentivou isso. Então, nós precisamos agora que o governo acelere, tem lá a empresa de alimentos bem Brasil, que está disposta a fazer através do PPP. Então, governador, vamos logo, vamos fazer essa autorização para que a rodovia comece. Depois vamos ver a questão das concessões, porque todas essas rodovias que eu mencionei, deputado Jean Freire, eu consegui colocá-las no primeiro lote de concessão, através do ex-secretário Marco Aurélio. Então, governador, nos ajude. Eu vou pedir aqui para o Triângulo Mineiro e Oto Paranaíba, a MG 190, que sai de Sacramento, que tem ali em torno de 15 ou 16 quilômetros de terra também, e que vai para o Noroeste, precisa urgentemente ser reconstruída. A ligação 798, que sai de Uberaba e vai ao encontro da MG 190, precisa ser urgentemente recapiada. Então, governador, nos ajude, analise que o senhor tem agora recursos em caixa, que o senhor conseguiu sanear o Estado em termos econômicos, mas agora precisa fazer investimento. A nossa região, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, precisa urgente do apoio e dos investimentos do Estado no que se refere às estradas que circulam, que cortam a nossa região. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Elengrilo. Para... Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Com a palavra, o deputado Roberto Andrade, que solicitou pela ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, senhores deputados, formulo a questão de ordem acerca da interpretação do artigo 174, parágrafo 1º, do Regimento Interno, que dispõe sobre a prevalência de documentos protocolados, exigindo que o mesmo tratamento dispensado ao bloco democracia e luta seja também dispensado ao bloco deputado Luiz Humberto Carneiro. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia do Estado de Minas Gerais. O deputado que a subscreve e apresenta, conforme dispõe os artigos 165 e 167 do Regimento Interno, questão de ordem, relevante interesse público e desrespeito, não apenas ao parlamentar, que apresenta, mas a todo o corpo de representando o povo mineiro e, consequentemente, ao pleno exercício da atividade política do Estado Democrático de Direito em Minas Gerais. Trata-se também da aplicação nas interpretações, nas decisões do princípio constitucional da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Fatos semelhantes e normas idênticas já foram aplicadas para fundamentar a decisão da extinção do bloco Luiz Humberto Carneiro, deixaram o intentante de serem consideradas quando relacionadas ao bloco democracia e luta, afrontando diretamente o princípio constitucional acima citado. Solicito que seja esclarecido o entendimento dessa Casa Legislativa acerca da interpretação do parágrafo primeiro do artigo 174 do Regimento Interno que dispõe sobre a prevalência de documentos protocolados e de sua aplicação aos fatos recentes relacionados com a suposta extinção do bloco parlamentar Luiz Humberto Carneiro, seguido por interpretação divergente e contraditória pela manutenção do bloco parlamentar Democracia e Luta, como passa a expor. Dos aspectos regimentais, segundo o capo do artigo 174 do Regimento Interno, serão feitos registros e entrega de preposições e de outros documentos encaminhadas ao plenário ou à comissão da Assembleia Legislativa. O parágrafo primeiro do artigo, após ressaltar que o registro do documento não caracteriza seu recebimento, pois que existem outras condições previstas no artigo 173 do Regimento Interno para que isso aconteça. Dispõe expressamente que o registro do documento destina-se a assinalar sua procedência. É prática plenamente conhecida por todos os parlamentares dessa Casa, mas é oportuno ressaltar para que haja amplo conhecimento por parte de todos os cidadãos que, quando duas proposições de teor idêntico ou semelhante são recebidas, a segunda, que tenha sido protocolada, será anexada à primeira, que prevalecerá. Conforme disposição expressa, que consta no parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno, o registro da comunicação, embora não seja por si só uma condição suficiente para dar início à tramitação de matéria ou adoção de providência, constituindo, entanto, uma condição necessária para a sequência dos atos. Em síntese temos A, todos os documentos encaminhados ao plenário ou à comissão para ser registrado. B, o registro, embora não seja condição suficiente, constitui condição necessária para a sequência dos atos procedimentais e processuais nos quais está o recebimento. C, entretanto, uma vez recebidos os documentos, a ordem de registro, no caso de identidade ou semelhança de matéria, determina que ele seja prevalente para fim de posterior tramitação ou desdobramentos nas atividades da Casa. Solicita, portanto, que o primeiro ponto a ser abordado na resposta a esta questão de ordem, seja o de confirmação ou não do entendimento acima apresentado em cada uma das suas alinas. Este é um ponto essencial a ser abordado na resposta, sem o que restará incompleto. Dos fatos. A chamada janela partidária que faz parte do calendário eleitoral divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mais um minuto, presidente. E que está prevista na lei dos partidos políticos e que foi também regulamentada pela reforma eleitoral de 2015, permitiu que entre 3 de março e 1 de abril do corrente ano, um grande número de parlamentares de todo o país, tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Legislativas, optaram por fazer filiação partidária. Foi ocorrer em Minas Gerais quando 26 deputados migraram de legenda. A migração do parlamentar entre partidos políticos, corrupção política individual deve ser comunicada à Casa Legislativa, conforme prevê o regimento interno, especificamente do artigo 4. Essa comunicação, portanto, é um documento oficial, sem o qual não pode ser considerado em âmbito interno da Assembleia, que a filiação à migração entre partidos tenha sido... na qual não pode ser considerado em âmbito interno da Assembleia, que a filiação à migração desse partido tenha sido concretizada. Todos os atos administrativos da Casa, como a divulgação pública e as informações construídas da Assembleia Legislativa, somente serão adotadas a partir da comunicação. Presidente, a questão de ordem é maior, mas ela está sendo protocolada aqui, através do estilégio, com todas as explicações, e nós... Eu vou ler só a conclusão aqui, então. Peço, senhor, V. Exª, um pouco de paciência. Solicita-se, portanto, nessa questão de ordem, que a presidência adote tratamento isonômico no que diz respeito à aplicação da prevalência entre comunicação expressamente prevista no artigo 174, parágrafo 1º do Regimento Interno, e que, dada a identidade dos fatos, conforme foi exposto, que o mesmo tratamento dispensado ao Bloco Democracia e Luta seja também dispensado ao Bloco Luiz Humberto Carneiro, alternativamente, sugere que a questão, por sua natureza eminentemente política, seja submetida ao Colégio de Líderes para a apreciação de adoção por meio de acordo das providências que foram consideradas necessárias para a preservação do princípio constitucional da isonomia e que sejam adotados, tanto para o Bloco Luiz Humberto Carneiro, tanto para o Bloco Democracia e Luta, as mesmas regras, práticas e interpretações do Regimento Interno. Sala de Reuniões, 27 de abril de 2022, deputado Roberto Andrade, líder do Bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Feita a questão de ordem, a mesa irá analisar e responderá oportunamente. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 10.984 a 10.982 da Comissão de Segurança Pública, publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 27 de abril de 2022. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, corte do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta...